Sou Vitor Pinto, dois anos e meio de XP. Tive uma história muito engraçada com um cliente que acabou se tornando um amigo. Ele tinha uma preocupação muito grande com a transmissão dos bens dele e os filhos eram jovens entrando no mercado de trabalho. Trouxemos eles dois, o filho e a filha de 18 e 19 anos aqui para a XP. Passamos quase um dia inteiro aqui com eles, ensinando um pouco sobre o mercado, ensinando um pouco sobre investimentos. O cliente ficou extremamente surpreso com a nossa disponibilidade em ajudar a família dele. Acho que isso é o diferente da XP, saber usar todo o nosso ecossistema, saber ajudar as famílias. O fator XP é fazer o que os outros não fazem, é fazer além.